Bom dia, boa tarde pessoal, começando mais um Jomboverso, não tema, com o Matheus Tiamatti não há problema, hoje nós vamos falar aqui do blog da Jomboa, nosso repositório de escritores e escritoras de qualidade no nosso site da Jomboa, por isso estamos primeiramente aqui com o nosso querido editor, que costuma não passar frio por estar coberto de razão, e tem as unhas mais estilosas do sul do Brasil, o Vini Mendes, bem-vindo Vini. Ah, minhas unhas são mais da Elisa na verdade, eu só entreguei as mãos para elas. Oi pessoal, tudo bem? Na última vez que eu vim falar do blog, o povo ficou rasgando fada para mim e outras pessoas que são capazes de me estudar em público, para equilibrar um pouco o universo. Muito bom, o pessoal está falando da minha voz de robozão ali pessoal, eu gostei muito da personagem da Marcela Albana, de Valcari, então estou interpretando um personagem que também tem voz metalizada. Eu já vou arrumar minha voz aqui, enquanto isso podem se apresentar os demais, por favor. Elisa, bem-vinda. Lina, você está mutada. Desculpa, é, desculpa a demora, é porque eu, essa história de clica em botão, desclica em botão, desclica em botão, para mim é horrível, queria que tivesse um dispositivo assim, para você cutucar num lugar mais fácil. Só, só pensar assim, então assim meio cyberpunk. É, essa frase combinou com a conversa que a gente estava tendo antes de uma maneira. Exatamente. Casou perfeitamente. Casou. O meu nome é Elisa, eu sou revisora e tradutora da Jumbo e estou aqui com essas pessoas maravilhosas para conversar sobre os meus testículos do blog. Excelente, excelente. Também com nós aqui já participou de um outro Jumboverso, o Valdir, bem-vindo, bem-vindo, Valdir. Salve pessoal, é um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Eu sou escritor, flor de sangue e estou também com uma coluna sobre contos curtos de terror no Jumbo. Muito feliz de estar participando aqui e do espaço também que eu tenho na editora. E ter o editor igual o Vini ainda, que fecha a cereja do bolo, né Vini? Não, mas essa aqui é a última vez que eu participei, é para me zoar o áudio, por favor. O objetivo de todo o Jumboverso, o blog da Jumboverso, é fazer o Vini chorar ao vivo, pessoal. Vamos focar nisso. Por favor, não. Eu não quero chorar ao vivo. Também com nós aqui... Então é isso, gente. É como é o Valdir. Pode falar, pode falar. O Valdir foi puerar hoje, então podem ler arrepios. Garras, manda com dessa vez, o Conquanto de Terror, Pós-Apocalíptico. Isso aí. Isso aí. Eu coloquei o link agora ali no chat do perfil do Valdir, com todos os textos dele no blog. Já coloco também os demais, claro, da Elisa e do Vini. E também aqui com nós hoje, estreando, já coloco o link com os textos dele também. O Gabriel Krupp. Bem-vindo, Gabriel. Opa, e aí? Ainda estão me ouvindo bem? Ainda tudo certo? Beleza. E aí? Sou Gabriel Krupp. Normalmente me conhecem mais como Krupp, como Gabriel, às vezes também como o Cusildo. E eu ainda não tenho certeza do que é que eu estou fazendo aqui. Eu acho que cheguei por acaso no momento de falar mal do Vini. É isso? Exatamente. Para ter um equilíbrio, como vão ter muitas pessoas elogiando o Vini hoje, a gente trouxe o Krupp só para falar mal, para equilibrar o universo. Isso aí. Coloquei o link para todos vocês ali, pessoal. Já resolvo do meu áudio que vocês comentaram aí. Felizmente sou só eu que estou no modo robozão. Enquanto isso, vou começar perguntando para vocês, já vou dar alguns recados também dos nossos programas, dos nossos lançamentos da Jamboa. Vou começar pedindo para cada um de vocês contar rapidamente aí como é que vocês começaram na carreira de escritor e de escritora, como é que vocês iniciaram nesse segmento, por favor. Pode começar com o próprio Gabriel, nosso estreante aí. Aliás, vou parar de falar o Gabriel e falar Krupp também, que fica melhor. É, beleza. Normalmente eu só respondo o Gabriel quando é a voz de alguém da família, assim, desde automáticos. Sim. Normalmente eu nunca percebo o que estão falando comigo. Mas, cara, pois é, como eu comecei na carreira de escritor, pergunta... ...pensar quando que foi o início de carreira, sabe? Porque eu não sei se dá para falar com o próprio Curtos e Fantásticos, que foi quando eu publiquei um trabalho, efetivamente, né, no primeiro volume. Ou, acho que, na verdade, tem que pensar em todo, sei lá, eu comecei a escrever... A primeira coisa que eu escrevi foi quando estava no primeiro ano do ensino médio, em 2009. Eu tive que escrever, meio que à força, assim, um trabalho da escola. E a ideia era que tinha que escrever um livro para o trabalho de literatura, literatura e português. E aí eu escrevi... Um livro? Um livro. Um livro. De pelo menos 50 páginas. E aí... E eu estava desenvolvendo um cenário muito louco, cara. Muito influenciado por RPG, coisas aradas assim, queria escrever lá. Só que eu acabei não... Acabei meio que colocando isso na gaveta, porque eu estava, não sei, era uma coisa que eu não queria, eu não queria, talvez um pouco de vergonha, não sei, receio. Não, não... Por que a sua professora pediu que você escreva um fucking livro no ensino médio? De 50 páginas. Ela não tem dó nem de vocês, nem dela mesma, que teria que corrigir isso. É. Eu estou pensando... É no desespero da professora, porque... Nossa, eu já fui professora de... Não sei se não, mas... Meu Deus do céu! A redação para a Enem já era difícil. Imagina, livros de 50 páginas. A história é, hein, galera? Mas... Não, mas aí eu acabei engavetando isso e escrevi uma história em quadrinhos para o Aria de Naruto. E entreguei isso. E aí... Mas eu também... Mas muito mais sentido. Mas eu estava escrevendo, sabe, essa história assim, aquela história engavetada, e acabei, tipo, meio que trabalhando sem querer em vários pequenos contos e, sabe, desenvolvendo partes do cenário e lendo mais para escrever e deixei tudo isso engavetado por... Porque é 10 anos de escrita engavetada, sabe? Então... Então... É. Acho que a carreira começou com esse impulso não intencionado lá no início, em 2009, até o seu primeiro trabalho ali no Curso dos Fantásticos. A observação que eu vou fazer aqui com o dela está no chat, ele comentou. Inclusive, o pessoal, comenta no chat aí se... Como é que está o meu áudio? Dei uma mexida aqui, venci da tua modo robozão. O dela comentou, primeiro ano de ensino médio, em 2009. Me senti um idoso agora. Compartilhamos essa sensação, o dela. Em 2009 eu já tinha sido ensino médio há um bom tempo atrás. Mas isso aí, o João Bovesa é um programa variado. Nós trazemos pessoas jovens também aqui, jovens. Pessoal diretamente aí daquela rede social da Dancinha, que eu não vou falar o nome aqui, que é o caso do clube. Então, é melhor não dizer quando eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Na verdade, a Titia fica mais feliz assim. Em 2009, eu só estava criando na primeira faculdade. Quando o Vini começou a escrever, pessoal, isso aqui tudo era mato, tá? Só para você ter uma ideia. Mas então, eu quero saber, então, com o Valdir, como é que foi o teu processo de início aí da carreira? Se foi algo parecido com o clube aí? Algo ligado ao ensino escolar mesmo? Ou foi diferente? Como um bom, gordo raiz, né? A primeira historinha que eu escrevi quando eu tinha uns 12 anos foi sobre um nugget. Até um amigo meu recuperou. E assim, a história, até hoje, eu acho elas muito engraçadas, que é a história de um nugget que luta contra o sistema. E o vilão da história nutricionista, que quer desmerecer o sabor que tantos lutaram para ele conseguir, né? Tantos os ketchup, mostarda, todo mundo. Eu escrevi, eu tinha uns 11, 12 anos. Acho que foi em 2000 e... 2000? 2001, só para não falar em 2000. Mas a primeira vez que eu fui publicado mesmo foi pela Jambô, no Odisseia, com o Flor de Sangue. Esse livro aqui, em 2019. De lá para cá, eu já lancei cinco livros. E a última coisa, a última empreitada que eu resolvi é entrar. Porque, assim, entrar no mercado de livros não é o suficiente, né? Você tem que entrar no mercado de HQ e fiz um HQ sobre zumbi, que é o meu sonho de infância, né? Sou viciado em zumbi. Muito viciado, já li Romero, de trás para frente várias vezes. E começou com o Nugget e acabou com o zumbi. Eu não sei como que eu vou fazer essa ligação, mas foi assim que aconteceu. Não, a questão principal, vou dizer que todo mundo quer saber aqui, é se vai ter um crossover de Nuggets e zumbis. Essa é a pergunta que eu não quero calar, né? Mas eu acho que é uma ligação muito clara, porque... Porque tanto Nuggets quanto zumbis deviam cobertos. De fato, de fato. É só uma maneira diferente de explorar a mesma questão. O Vlodir, com vergonha de falar, mas ele também apareceu no livro de Fantásticos Volume 1. E no Volume 2 também. No 2 também, é. É verdade, não tá perto aqui. E no finalista do primeiro? Sim. Eu gosto muito de escrever conteúdo. No finalista, porque ele cometeu um dos grandes pecados da humanidade, que é matar um cartãozinho. Se o John Wick fica sabendo disso... É, a força é a natureza, não é? Isso aí. Elisa, seu processo de início de escrita esteve relacionado também à tradução, a Elisa também é tradutora, revisora, enfim. Além de cozinhar muito bem, tem a coluna lá no blog da Jambor, junto com o Vini, Sal e Tormenta, com comidas envolvendo aí Tormenta. Elisa? Bem, assim, eu não lembro quando eu comecei a escrever, mesmo. Não lembro. Eu lembro que eu gostava muito de ler quando eu era criança e que na quarta série eu ganhei um prêmio de literatura da escola. Era uma historinha sobre uma flor morta-viva. E aí ela morria e ressuscitava, morria e ressuscitava e tal. Aí, depois disso, eu sempre escrevi de modo amador, né? E, especificamente, a respeito de RPG, eu escrevi algumas aventuras, né? Publiquei algumas também e ganhei o Lutopédia de 2018, eu acho, por uma aventura publicada também, mas, assim, literatura eu nunca publiquei em grandes coisas. Tempo que falar uma coisa mais hobby, mais, assim, pessoal, sabe? Eu escrevo mais para os outros verem relacionado a RPG mesmo. Inclusive, bom, eu já vou fazer o gancho, então, de uma pergunta que a Elisa falou, algo interessante, mas eu vou primeiro pedir para o Vini comentar com a gente também como é que foi o início da carreira de escrita dele. Ah, eu sempre escrevi, meio por obrigação ou não. Primeira coisa que eu consegui fazendo, escrevendo, foi uma época no ensino do ginásio, que a professora pediu para fazer a história sobre o uso de drogas, aquele rolê do, ah, não usem drogas e tal, pega com o dedinho e fala assim para as drogas. Eu não podia usar o meu texto em outra coisa, não lembro o que era mais, porque foi muito tempo, ela tinha os seus moços, que eram uns 13 anos. Era uma professora bem importante nossa, na verdade, ela dava para mim e dava para a Karen também, de literatura, de redação. Depois disso, eu escrevi alguns contos, participei de alguns concursos, a única antologia de concurso das quais eu participei, eu participei ou porque eu organizei, ou porque eu fui convidado, porque estava na empresa. E... Eu publiquei contos, estou na saga do Tipeiro Romance, que nunca acaba. E é isso, e agora eu estou aqui editando livros, então eu estou ajudando pessoas a fazerem o que eu não fiz, que foi terminar um livro. E... Casa de Ferreira. É, é bem isso aí, Casa de Ferreira, o espeto é de pau, de madeira. Vini, justamente a visão como editor, então, hoje em dia nós temos aí uma grande produção de conteúdo, em vídeo, por live, como nós estamos fazendo aqui, enfim. De certa maneira, o número de blogs hoje é muito menor do que talvez, sei lá, uns 10 anos atrás, editando por cima. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter o blog da Jambô, justamente para quem quer seguir a carreira de escritor, ter esse local, esse repositório de ideias, de trabalhos, e ao mesmo tempo ter o papel de editor junto, lapidando esse tipo de trabalho? Assim, o blog da Jambô tem algumas... Um deles é que, assim, é o nosso primeiro contato com o texto de muita gente. Então, nós temos algumas pessoas que começam no blog da Jambô e, eventualmente, são encaminhadas para outros projetos, porque quando a gente conhece essa pessoa... Isso é uma coisa muito importante, por sinal. O pessoal fala, ah, não, porque... uma chance de escrever algo legal, isso aqui, tá? As pessoas que poderiam fazer isso, conhecem o seu trabalho? Porque é meio difícil olhar para a sua cara e falar, nossa, você parece legal, vamos publicar a audição. Mas, assim, não funciona. Além disso, o que eu falo, eu falei, brincando na última edição, que é a bola da Jambô, como se fosse a malhação da Jambô. Porque a gente reúne gente nova e testa, dá uma abertura para fazer experimentação, para ver o que sai, o que não sai. Toda pessoa escrevendo com o editor. E tendo esse compromisso de escrita, o que, para quem sabe aproveitar, é um rolê bem interessante. Quem sabe aproveitar, quem tem o toque de ir lá, reler o texto depois que foi editado, o que mudou, o que não mudou, acima disso, é um processo interessante. É um espaço legal também para quem busca por conteúdo diversificado, né? Temos dicas de RPG, nós temos contos, nós temos desenhas. sinto falta das análises que o Waldir fazia das obras, que ele fez uma análise bem legal, acho que várias obras que ele escrevia. A Elisa deu várias dicas interessantes sobre RPG de horror, e como você mestrar RPG de horror. O Krupp tem uma percepção bem particular de algumas coisas do universo de RPG, e ele trabalhou isso nos artigos dele no blog, ao longo de ele estar com a gente. Então, assim, é interessante, porque quando você junta muita gente diferente, você também acaba tendo perspectivas bem diferentes sobre aquilo. Às vezes, você tem uma perspectiva que outra pessoa preta não tivesse. Eu não consigo pensar em, por exemplo, outra pessoa que fosse propor uma... você criar a economia de uma região e a cultura de uma região para você mestrar RPG como uma forma de você não se pegar com calças curtas na hora da mesa, quando as coisas fugirem dos planos. Por a religião e a economia daquela região, você consegue sair do script sem se perder, porque você tem barco para poder suprir aquilo com improviso. Porque está fazendo uma exploração bem legal de vários subgêneros do horror, e testando vários... o que é legal para ele, porque ele está fazendo uma série de experimentos que vão enriquecer ele como escritor, mas também ele é legal para a gente, porque nós temos contos muito bons semanalmente no blog para as pessoas irem lá e lerem. Porque, às vezes, você lembra do almoço e tal, são contos bem rápidos de ler. Então, a gente tem a Elisa falando sobre terror, que é um tema de RPG que eu diria que talvez seja um pouco sub-representado do Brasil como gênero. Nós temos a Elisa falando de terror com alguma frequência no blog, quanto gênero de RPG, para você ficar com medo e... depois que acabar a mesa. E também a gente fazendo, eu e a Elisa, e no caso, nossa parceria juntando Tormenta com comida. todo mundo. Perfeito. Eu vou linkar alguns pontos que o Vini trouxe, então ele comentou primeiro sobre essa versatilidade, então do tipo de conteúdo que é encontrado, desculpa, que é encontrado no blog da Jambô, ou seja, que os escritores trazem, os autores escrevem. Mas o primeiro ponto que ele comentou justamente sobre alguns conteúdos do Krupp, sobre RPG, tem um prefácio do Marcelo Cassaro na Holly Avenger, eu acho que foi na adaptação de Holly Avenger, aquele compêndio que trouxe as regras, na época do Tormenta RPG ainda, que ele fala justamente sobre a relação de jogar RPG e ser um escritor, a questão de buscar lógica em roteiro, de ter uma preocupação em não ter furo de roteiro, é similar ao mestre, por exemplo, que prepara jogos. E aí, como o Vini trouxe isso, eu queria perguntar para o Krupp se ele acha que a experiência de jogar RPG, que é comum do nosso público, que além do Diamante de Fantasia há um grande número de RPGistas ou que acompanham o RPG, por exemplo, a Live de Fim dos Tempos. Há uma relação interessante aí de o RPG acrescenta bastante a quem quer ser escritor, a buscar lógica de roteiro, a personagens mais aprofundados, tu enxerga isso também? Cara, com certeza. Eu acredito que, claro, não é necessário, né, mestrar com o Desi, ser um preparado, coisa assim, mas é uma coisa que, eu acredito que uma boa história, ela acaba se desenvolvendo de uma maneira natural quando tu tem um bom cenário e bons personagens, sabe? Então, se tu tem um grupo que funciona bem, vai acabar, tipo, uma pessoa que cria um personagem, vai acabar, de forma indiscutível, colocando parte dela ali. Tu já vai vendo diferentes personagens sendo trabalhados de maneiras diferentes em um cenário que já está construído, que já está vivo, sabe? Então, eu acho que, tendo essa percepção, ainda como mestre, tu vendo como não existe roteiro no RPG, uma narrativa livre, assim, tudo surpreendendo com as próprias narrativas, com as narrativas que vão aparecendo, com as viradas que vão acontecendo, com a decisão de personagens, de jogadores, sabe? Tudo isso vai, eu acho que vai dando para o escritor uma nova camada de percepção da história, assim, sabe? Eu acho que é uma percepção bem importante, assim, de se ter. Perfeito, perfeito. E Elisa, também linkando essa questão de... Pode falar, pode falar. Só um parênteses. Assim, isso não é para ninguém que está aqui na live, as pessoas que estão na live sabem disso. Quem quer ser escritor? Você ser o mestre de RPG, não te torna automaticamente um bom escritor. A forma de você desenvolver uma história no RPG é completamente diferente da forma de você desenvolver uma história narrativa, assim como é completamente diferente você desenvolver uma história para videogame ou para padrinho ou para filme. Todas essas histórias têm estruturas diferentes, têm particularidades que têm que ser respeitadas. Uma coisa que a gente recebe muito em termos de contos de pessoas que querem ser publicadas, às vezes, a gente viu que ela foi mestre de RPG durante muito tempo e ela tenta contar a história como se ela estivesse mestrando ou como se ela estivesse descrevendo uma história que ela vai mestrar e não como uma narrativa, não como um conto, não como uma estrutura literária. Essas estruturas são importantes. Sim, com certeza. Inclusive, eu no momento estou fazendo um estágio pré-escrita criativa em uma desenvolvedora de jogos e a diferença de, inclusive, um dos motivos que me chamaram foi por causa do que eu coloquei no currículo que eu sou mestre de RPG. E dá para ver uma diferença muito grande, porque principalmente em coisa que tu trabalha, quando tu trabalha sozinho, quando tu trabalha construindo uma história com mais pessoas, a forma que essas pessoas vão colocar a parte delas na história, sabe? no RPG os protagonistas estão ali na mesa, está desenvolvendo um jogo para computador, aquela história vai ter que funcionar junto com o trabalho de várias outras pessoas ali junto, sabe? Estar fazendo um livro, tu vai ter que convencer aquele produto ali, aquele produto, entre muitas aspas, aquele projeto ali é teu próprio, sabe? A forma narrativa é uma construção completamente diferente, sabe? Eu tive experiência. Muito, muito parecidos. essa minha experiência com o HQ agora só serviu para mostrar, mas como o Vini está certo, que a primeira versão que o HQ foi baseado em alguns contos de zumbi que eu já vi escrito. E a primeira versão do roteiro que eu fiz ficou muito ruim, mas muito ruim, de assim, nossa, parecia que eu tinha 5 anos e estava comentando a escrever, porque assim, é uma coisa completamente diferente o mundo, e eu mandei para alguns amigos, coloquei no balão, fiz aquele, nossa, fiquei semanas para fazer o negócio ficar o mais que seria o ideal possível, e aí, o cara falou, cara, não, ou você desliga esse seu lado de escritor de romance, ou você pede para alguma pessoa roteirizar para você, porque não vai funcionar. O jeito que você está tentando lidar com essa, com a HQ, não tem nada a ver com romance que você fica com a HQ, volta, volta para trás, afaca tudo o que você fez, cara, você informou o trabalho, mas existe o que você fez, leia um pouquinho mais das HQs, vê onde você está errando e comece de novo. E essa dica de amigos que leram, e do próprio desenho do Alexandre Santos, eu raguei as 50 páginas de tudo o que eu tinha feito, joguei fora, comecei de novo com outro olhar, aí sim, aí a mudança foi militante. Então, essa mudança de plataforma, como o Vim está falando, cara, faz você ter que começar do zero, tem que estudar tudo de novo, não é exagero meu, literalmente é isso, literalmente você está pulando de uma coisa azul para uma coisa verde e não tem como você simplesmente achar que o talento vai resolver, tem que ser uma coisa muito estruturada, e eu passei por isso esse ano. Sim, Elisa, isso que o Valdir também comentou, de pegar 50 páginas e deixar de lado e começar do zero, isso também acho que é algo importante de um escritor, considerando cada plataforma claro, mas ter um pouco de desapego ao saber o momento quando algo não está funcionando e não ficar muito apegado a esse material, né? Então, como antes de eu trabalhar na Jambô, eu fui freelancer há muito tempo e eu era editora freelancer também, né? Então, o que aconteceu comigo algumas vezes foi o seguinte, as pessoas pegavam sucessão de RPG, mas gostavam, ambianos, não sei o quê, que transcreviam querendo que aquilo funcionasse como um livro. Não funciona. Não funciona, não funciona, a estrutura narrativa é diferente e a situação é totalmente diferente. Outro problema que eu também enfrentei muito, eu não, né? Assim, o problema se tornava quando eu dizia, olha, assim não funciona, funciona assim. Aí a pessoa fazia, meu bebê, você não entende nada. então ficava difícil, né? Teve cliente até que eu disse, então, para que tu me contrataste, criatura? Por favor, de Deus. Né? Então, tem esse lado e também tem o lado oposto. A pessoa escrever um conto, uma história e tal, então tem uma história na cabeça e diz assim, vou transformar numa aventura de RPG. não funciona assim. A estrutura de uma aventura é totalmente diferente de uma estrutura narrativa comum. Se você quer enfiar muita literariedade dentro da sua aventura, não vai dar certo porque a aventura ela fica arrastada. É só você pensar assim, com aqueles pedaços assim que você decide brilhar como um negócio literário qualquer, né? E aí, diz assim, fulano disse para o Leutrano. Pensa que você está sentado na mesa, tem cinco pessoas olhando para a sua cara e você está com a aventura finalmente. Fulano, não sei o que, não sei o que, porque o meu coração se partiu naquele momento. Não funciona, em RPG é um negócio que tem que ser dinâmico, há estrutura diferente. Então, quando você transpõe as mídias, você precisa adaptar. Por isso que foi a ideia da minha coluna sobre RPG e terror. Porque assim, ah, eu assisti agora um filme super massa. Sei lá, eu assisti Quent, né? Quero narrar uma aventura em Quent. Aí, como é que você vai fazer isso? Está entendendo? É importante você repassar alguns elementos e outros não. Um dos maiores defeitos, na minha opinião, de jogos de RPGs em geral, é quando você pega um negócio e você quer transpor exatamente aquilo. Ah, eu assisti Crônica de Nárnia. Eu quero jogar no cenário de Crônica de Nárnia. Aí, na hora de fazer os personagens, um olha para a cara do outro e faz quem vai fazer o Aisland? Não dá, né, colega? Aí, tem que fazer. Aí, vai fazer a mesma coisa que acontece, é mais fácil você sentar e assistir o filme. Ou então, ler o livro. É isso que a Lisa está comentando, acho que é um excelente exemplo disso, porque o terror em geral, o terror e todos os subgêneros, tivemos aqui um, justamente, um Jamboverso falando sobre isso, ele tem vários subgêneros, enfim, mas de maneira geral o terror ele é muito cativante para quem é espectador de filme, de série ou leitor de livro. Então, acho que é um pouco natural todo mundo ler um livro muito impactante e, ah, eu quero jogar RPG disso, sabe? Só que daí acha que é um processo simples essa transição, sendo que é uma plataforma completamente diferente, né? O dela falou aqui, essa é uma das coisas que fez eu desistir de Ralph, de um quarto. Tinha passagem de Irmos, onde o mestre interpretaria três NPCs interagindo numa cena. Isso é muito chato para quem está jogando. Isso é muito, muito chato para quem está jogando. E também tem essa questão, se você for adaptar uma obra já feita para RPG e você for com muita gana de ser fiel à obra, ou a sessão vai ser muito ruim porque você vai ter que pesar muito a mão como mestre para a coisa acontecer como aconteceu na narrativa, você tem que abrir mão e ele vai ter consideração que os jogadores vão tomar decisões que você não está esperando. Quando você é um narrador escrevendo um romance ou um roteiro, vocês podem pesar a mão para mandar a coisa para o lado que você quer. Às vezes vai ficar ruim e não vai ficar bom, mas você tem esse poder como narrador ou como narradores. Não é medo de RPG, você não tem esse poder. É medo de RPG, se o seu... Falar, ah, eu vou para a esquerda. Você fala, ah, não, se você for para a esquerda vai cair um meteoro na sua cabeça. Vá para a direita. Você vai ficar ruim. É, eu tenho, inclusive, uma história que se tornou uma história de anedota que aconteceu, não vou dizer um ano, num evento de RPG lá na Paraíba. O cara, a gente se inscrevia para mestrar. Então, está tudo bem. Todo mundo se inscrevia, tudo bem. O cara, ele preparou a dungeon só um lado, certo? Porque ele teve outras coisas para fazer, etc. Ele só preparou um lado da dungeon. Aí está indo e tudo mais, aí o personagem ia passar pela porta do lado que ele não tinha preparado. aí ele... Então, tem o fosso na frente, né? É. Faz um teste aí de estresse para ver se tu pula. Pulei. Faz um teste de força para ver se você consegue se segurar. Me segurei. Faz aí um teste de constituição para ver se você está passando bem o suficiente para abrir a porta. Passei. Faz aí agora um teste de inteligência para saber que lado você tem que puxar a porta. Passei. Faz um teste de sabedoria para ver se esse troço aí vai funcionar. Passei. Faz um teste de carisma. Falei. Ah, a porta não foi com tua cara. Abre e bateu. O meu. O meu. O meu. Não, tem uma... E se você abraçou o improviso direitinho, você consegue umas coisas muito divertidas. Teve uma mesa que eu joguei no RPG for Newbies com o grupo mestrando que eu decidi fazer um personagem chato. A gente estava numa situação onde ninguém se conhecia e na minha cabeça fazia sentido a personagem ser desconfiada do resto do grupo. Porque eles estavam sendo caçados por pessoas que eles não conheciam e ninguém do grupo se conhecia. Então eu não vi muito sentido para ser muito amigável com o resto da equipe porque assim, era uma situação extrema. Eu disse assim, não antagonizando o tipo de sacanear com eles. Eu dava umas respostas meio grosseiras só. Não era nada do tipo eu não tentava ferir ninguém, não tentava sacanear. Eu não tentava atrapalhar o jogo de ninguém. Eu sou o personagem rabujão. E era uma manchote. Era manchote. Aí chegou uma hora que a gente foi indo, 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 indo. Eu tentei roubar dinheiro do resto do grupo porque eu peguei o loot de um monstro e eu queria mentir quanto o loot tinha. Teste, as pessoas viram que eu estava mentindo. Eu vejo a mensagem do atos do grupo. Ô, história. Aí pronto. De improviso, eu era uma espiã enviada pelo povo que estava caçando a gente para pegar o pessoal. ia fechava um shot de um jeito muito inesperado melhor do que seria, né? Era saída pescando a pesquisa e era. É, esse justamente é uma vantagem do RPG. É uma vantagem do RPG, por exemplo, com relação à escrita em geral porque por mais criativo que o escritor ou escritora seja, sempre vai ter ali as ideias dele sendo jogadas, no caso, no livro, na produção. Um RPG são várias pessoas, a contribuição que o jogador pode fazer daqui um pouco num jogo de RPG vindo só por vídeo de fora já pode ser muito mais interessante daqui a pouco do que o mestre pensou, né? Sim, completamente. E é por isso que é interessante você às vezes ter um battle reader, você ter um editor, porque às vezes essa visão de fora vai te dar umas ideias que você não pegar sozinha. Com certeza. Nem que você não acate a ideia em si, mas a ideia vai te dar, às vezes a ideia vai te dar menos de chegar naquele resultado parecido que você achou interessante, só só para a previsão. História também. E também tem a importância de você prestar atenção no seu objetivo. Você está escrevendo o que você acha divertido, você está escrevendo porque você quer publicar no blog da Jambor, ou você está escrevendo porque isso é o primeiro de uma série de produtos que você vai colocar à venda. cada visão requer um ajuste no estilo de escrita e requer um ajuste da edição. Por isso que quando você tem que trabalhar junto com o editor, o editor não é ser o inimigo. Olha só a carinha do Vini, como ele é bonzinho, está vendo? Escrita não é solitária, as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Escrever não é solitário. Não é assim, por mais que o processo criativo, seja você, seu computador, você, seu caderno, você tem que estar aberto para ouvir todo mundo e tudo mais. E nesse sentido, é bem legal porque o Vini dá um direcionamento. Você manda as coisas, aí se ele acha que não encaixa num blog, ele diz, ah, foi mal, mas isso aí não tem nada a ver com o blog. Mas, isso é muito claro também. A gente aceita a proposta de coisas para publicar no blog e se a pessoa mandar um texto que não combina com o blog, se for bom, é muito mais fácil você vir aí e falar, olha, esse texto não combina com o blog, que tal escrever essas coisas, você até topa tentar do que eu só cortar asas da pessoa. Porque às vezes a pessoa escreve bem, não bateu com o perfil, isso é normal também. Eu, Elisa, nós temos uma experiência considerável na área da comunicação, então a gente sabe enxergar público-alvo com mais facilidade que a maioria das pessoas porque a gente tem informação nisso, mas tem gente que não tem informação de público-alvo, não escreve bem, e às vezes só um direcionamento, um toquezinho, já resolve o problema. É isso que o Vini está falando, só complementando, eu comentei antes, interessante, esse olhar de fora, o Waldir comentou isso de ter amigos para ali, isso é muito importante para dar realmente um novo olhar numa cabeça de fora, mas ter um editor e um revisor são processos diferentes justamente do que o Vini falou, são pessoas que têm técnicas profissionais para isso, então mostrar a alguns amigos antes de um texto certamente vai trazer contribuições, mas não substitui o papel de editor, isso é bastante importante de comentar, e vou trazer com só um, rapidinho, umas ideias do chat aqui, o Vitor Luck, sempre presente, ele comentou, Jambo Verso RPG quando cada jogador interpreta um convidado e o mestre faz o Matheus. Tá, é uma ideia, quem tebrantaria cada um de nós será, é uma opção. O Emerson Xavier também está aqui no chat com a gente, ele também já participou de um Jambo Verso, escritor também, está inclusive no Crônicas da Tormenta volume 3, vocês podem encontrar o Crônicas da Tormenta no site da Jamboa, ele falou sobre esse processo de, tanto do processo de revisão, a importância dele e da reescrita também, aquilo que o Waldir falou de deixar de lado o material que não está funcionando e começar a escrever, de novo. E por fim, o comentário que foi avisado que é com sarcasmo para não ser agredido, mas aqui, revisar não tira originalidade? Interrogação. Aí depois vem que é sarcasmo, tá, pessoal? Tem essa discussão aí. Só uma coisinha, só sei com esse comentário. Só uma coisinha. Para isso ficar muito claro para todo mundo. O papel do revisor e do, assim, se você tiver dinheiro para pagar o revisor, para pagar o editor, isso acontece, se você está começando, você não tem dinheiro, você não tem meios, você não tem contato, pede para amigos lerem, pega amigos que leem, não pega um amigo aleatório seu, pega alguém que está acostumado a ler, alguém que tem uma bagagem literária considerável, de preferência, alguém que lê o que você quer escrever. Tudo o que você quer escrever, ela vai saber jogar, nem que seja só como público, se você não está legal, se você não está. mas assim, o revisor não é matar a originalidade da obra, não é matar a voz criativa do autor. Em que você vai precisar de um editor diferente do que o outro, por exemplo, eu trabalho em uma editora que publica fantasia, ficção científica e terror. Mais indicada para editar poesia? Não. E eu falei isso sem a menor culpa. não traguem poesia para eu editar. Perfeito. Você quer um texto, um romance com uma linguagem super empolada e tudo mais. Para o editor mais interessante. Você quer brincar de James Joyce no Brasil. Talvez não seja o seu editor ideal para você. Mas, você vai ter editor que fazem isso e se você pegar um editor que sabe fazer isso, ele não vai matar o que você está fazendo. Ele não vai tirar os erros de português que você colocou de propósito no seu texto para mostrar como o personagem fala a menos que isso atrapalhe o texto de alguma forma. Ele não vai tirar as expressões regionais. Esse é o momento de ele marcar isso até porque o revisor e o editor eles não, tipo, pegam o texto mexendo, entregam o texto mexido. Geralmente, a gente usa algumas ferramentas que mostram que foi mudado como sugestão. Você pode sentar e falar, não, isso aqui não está errado porque é isso, que é interessante para a história. Tem que ter esse diálogo com o editor, né, Vini? Não é o eu produzo tudo, joga para o editor, aí o editor faz revisões, volta e acabou. Tem que ter uma troca aí, né? E isso é com certeza. E também tem que ter em mente outra coisa em relação à revisão. A revisão, ela é amarrada por uma série de regras pré-estabelecidas chamada gramática. não importa como você fala, não importa se você acha bonito ou não. Se a reagência do verbo é X, ela vai ser X em todos os lugares. Então, ah, mas eu não gostei da sonoridade. A escolha é sua, o motor. A função do revisor é dizer, isso aqui não está gramaticalmente correto e não faz sentido no texto estar dessa forma. Se o texto, se o texto retrata um personagem a gente fala errado, aí tudo bem, tranquilo. Agora, também não coloque coisas assim no texto que deixam ele mais difícil e desagradável de ler sem necessidade nenhuma. Aí, o revisor vai sim mostrar, ó, desnecessário, 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 entendeu? Ah, porque você é chata. Se eu não fosse chata, eu tinha arranjado outra carreira. Se não fosse chata, se não fosse chata, adorei. Hashtag Elisa Cicerona. Perfeito, perfeito. Se o escritor tem que explicar muito para o editor o que ele quis dizer com a frase, para para pensar, se você tem que explicar muito o que você quis dizer é que você colocou errado. Não tem para onde fugir. E, às vezes, aí se a pessoa tenta te explicar, fala, cara, mas não estou entendendo isso. Não, mas é que, não, eu, quando a pessoa faz o Vini, o Vini recebe um dos textos depois de três ou quatro pessoas já terem lido. E se essas quatro pessoas, duas, falarem que algum trecho que eu gostei muito ficou confuso, eu apago. Não tem como ver. Se eu apago, eu reescrevo. Porque duas pessoas pensarem a mesma coisa de um trecho específico, qual a chance, né, das pessoas estar errando? Leitores mesmo, não pessoas aleatórias, pessoas que costumam ler. Então, eu tenho isso na cabeça. Você tem que ficar explicando muito o que você quis dizer na história. Então, repaz, tira esse ego de machadiano, todo mundo achando um machadiano. Tira esse ego da cabeça e repaz, cara. Escrever é tão bom, né, quem gosta de escrever... É, o que o Valdir está dizendo, o que o Vini falou antes, é exatamente um exemplo bom de mostrar para várias pessoas. O que o Valdir falou de um trecho que está confuso. Às vezes é isso a intenção. Quis passar uma ideia, quis passar uma cena, daqui a pouco tu não está entendendo qual personagem está fazendo algo, vamos supor. eu vou trabalhar com os pensamentos do personagem e daqui a pouco tu não sabe o que o personagem está pensando, o que ele está falando. Que é um erro até de certa maneira básico, mas vamos supor que aconteça. E esse tipo de processo, por mais que a intenção seja essa, se o leitor não entender não vai adiantar nada. Então, tem que ter essa conversa para melhorar isso. Seja um amigo leu e como o Valdir falou, mais de uma pessoa apontou que um trecho está confuso, por melhor que seja a intenção do escritor ou da escritor, se está confuso ele tem que ser alterado. Se mesmo assim o autor quer manter ou chegou o editor e o revisor e falaram a mesma coisa, a chance de todo mundo estar errado e só o escritor estar certo é bem pequena. Bem pequena. Bem pequena. Acho que é um bom exemplo. E já deixei a Lisa complementar, só vou rapidinho ler aqui o que o Emerson falou no chat. Ele comentou o que vocês falaram antes, é que o editor, o revisor, o preparador não são inimigos do texto, não são inimigos do autor. e eu achei interessante o ponto que ele falou que eles vão trabalhar para deixar o livro melhor pensando no texto e no público. E acho que isso do público é importante para aquilo que a Elisa falou daqui a pouco o texto está rebuscado. Esse texto é direcionado para qual público? Isso acho que vai interferir, e a Elisa, se quiser por favor explanar um pouco sobre isso, ele vai interferir tanto no estilo do texto quanto na própria linguagem. Isso, assim, porque existem algumas situações de determinados públicos. Por favor, guardem os ansinhos e as tochas, tá? Inclusive você, senhor Vinicius, que eu sei sua opinião. Olha aí. Mas por que o pessoal pega tanto no pé do toque? Porque o tipo de linguagem que ele utiliza é condizente com uma determinada época e é condizente com o objetivo do cara. O cara não queria fazer uma aventura massa. Ele queria criar uma mitologia. E criando uma mitologia... Uma... Uma... É um... Um todo o universo, né? Um todo o universo. Era importante na opinião dele, que pode divergir das suas, senhor Vinicius, que era importante escrever a quantidade das folhinhas de grama. ele acha legal isso. Entendeu? Aí, hoje em dia, com o mundo moderno e as comunicações mais fáceis e tudo mais, se a pessoa quer escrever com o toque, então você vai vender nas feiras de livros exclusivas dos amantes de toque. Entendeu, colega? Não dá pra... Você não pode reinventar a roda. Ansiedade moderna não aguenta mais um novo toque, né? É, e isso também, né? Eu ia te falar do público antes, mas o Vini já deixa tu trazer teu comentário aí. Peraí. Eu acho que o áudio tá travando. Deixa eu ver aqui. Pessoal no chat comenta aí se o áudio tá ok. Além do público, tem que considerar também a época de produção, né? Um livro produzido, mesmo que seja, digamos, um livro produzido pro público juvenil. em 1920, vai ser um livro diferente de um livro produzido pro público juvenil em 2020, né? Tem uma diferença muito grande também da época, como o Krupp comentou, né? Vini, ia comentar alguma coisa? Eu não sei se o Vini e a Elisa não deram nada. Eu acho que eles travaram. Tá, enquanto isso, Krupp, se tu quiser também comentar isso, você falou justamente da... não tem espaço hoje talvez pro novo toque, né? Não, eu digo, é uma coisa, na verdade, que faz um tempo já que eu venho pensando que acho que os produtos de entretenimento no geral eles estão cada vez mais rápidos, mais ansiosos, digamos assim, e acho que um livro, né, um escritor que passe tanto tempo descrevendo os detalhes minuciosos de uma cena e arraste por mais detalhado que seja toda aquela história, eu não, sei lá, eu acho muito difícil acabar dando certo numa época como a de hoje, sabe? As coisas estão cada vez mais rápidas e mais ansiosas. Muita gente compara George Martin ao Tolkien, mas eu acho que é um tipo de história completamente diferente. É uma história, tipo, gigantesca, um universo também gigantesco, igualmente grande, talvez, mas é uma proposta muito diferente, né? É um estilo de escrita completamente diferente, coisa acontecendo o tempo inteiro, então é uma... Sim, por mais que o universo de Wester's possa ser tão detalhado, imenso, quanto provavelmente a Terra-média, enfim, todo o universo do Tolkien, a maneira como é apresentada é diferente, né? Sim, O próprio Silmarino, ele é a ideia de ser, como a Lisa falou, um apresentar, vou apresentar uma mitologia, vou apresentar um universo assim e não uma história que ocorre lá, né? Ó, o pessoal acho que caiu ali, vou colocar outra tela rapidinho pra vocês. se você for passar por um exemplo mais jovem, assim, as próprias redes sociais, né? Um cara que faz sucesso no Twitch, dificilmente ele vai fazer sucesso no Instagram, são duas mídias sociais, mas são totalmente diferentes. Um cara que faz sucesso no TikTok, ele não vai fazer sucesso no Facebook, então assim, aí a gente chega com um papiro e tem que ir na gola das jovens, é assim, é muito diferente, né? As mídias, como... Então, é assim, né, que é funcionar, a gente vai evoluindo e Tolkien é contemplação, né? Você tá contemplando o universo, não dependendo, nem contra o que eu acho que as pessoas lêem o que elas quiserem, mas você tá... Quando ele escreveu, ele tá inventando o universo, que hoje a gente pode estar até muito mais acostumado com ele, mas naquela época era uma novidade, o cara criou uma coisa que ele queria mostrar e quem tava na época e hoje os fãs querem ler. Então, é questão do público mesmo que define tudo. E você, como a gente tava falando, né, na questão do texto, eu acho que cabe muito bem com o mesmo assunto, porque, por exemplo, se você for criar o Cebolinha, você vai conseguir dar o... Você vai escrever errado nos diálogos deles, mas você vai conseguir dar o carisma que o Cebolinha tem? Ou você vai fazer só alguma coisa automática ali, ou uma cópia, uma coisa genérica? Então, tudo é questão de como você consegue aplicar e pra quem você vai aplicar, né? Perfeito. Esse exemplo do Cebolinha acho que é um exemplo muito claro disso, realmente, tanto da intenção de escrever errado, como a Melissa falou, quanto isso que você comentou de outros fatores que criam uma boa escrita, por exemplo, um personagem ser bem desenvolvido, né? Vini voltou? Você tá nos ouvidos, Vini? A Elisa me derrubou, porque... Por causa do topo. Antes da réplica. Eu só queria me defender falando que eu entendo a proposta do Tolkien. Eu entendo o som e o Tolkien vezes. Você escreve fantasia, tem que conhecer o Tolkien. Mas eu acho chato, mas eu acho chato. Eu sei até porque eu acho chato. Eu acho chato porque eu gosto de narrativas focadas em personagens. E o Tolkien nunca se propôs a focar em personagens. O Tolkien se focou em instrução de universo. Eu sou o tipo de pessoa que os altos planos pra construção de universo falha se os personagens forem bons. Mas não gosto de uma história com uma grande construção de personagem se com uma grande construção de universo os personagens não forem legais. Eu não odeio Tolkien. É uma piada, gente. É brincadeira. A Elisa voltou a estar nos ouvindo, Elisa? Agora voltou. Minha internet deu uma reclamada porque ela é fã do Tolkien. Tá, eu coloquei a tela de novo pra vocês aí, pessoal. Já troco as ordens que ficou com uma ordem diferente, os nomes estão diferentes, mas é isso aí. Elisa ouviu a réplica do Vini? Eu só cheguei no momento ideal. No final, Elisa, eu não odeio Tolkien. Então isso aí será para sempre. Eu vou pedir pra Elisa. Elisa, eu vou pedir pro Dan Ramos pra você me falar onde é que eu tô errado. Tolkien não foca em personagem. E eu gosto de narrativa focada em personagem. São de universos. Personagens do Tolkien são secundários. Tanto que eles são descritos em duas frases no mapa e você já sabe o que eles são. Pessoal, vou propor aqui no chat, quero ver quem vai gostar da ideia. Vou fazer uma versão da arena de Valkyria onde... Não, não, não. Pera aí. Você tá errado, Elisa? Não está errado e é maior mérito do Tolkien, na minha opinião, é que eles são excelentes e excepcional linguística porque eu adoro linguística. Então, eu sou boa linha de linguística e mitologia. O Dan tá falando que você tá discordando de mim. Então, fala, Dan, que é o personagem bem construído do Tolkien. O vídeo chamou pro Fight. É fogo no parquinho, pessoal. É isso que a gente quer aqui no Jogo Verso. Nesse domingo, quando a gente for terminar, concluir as sobremesas, vai rolar uma briga de gato na minha... na minha sala. A gente tá acabando dentro da casa da Elisa, fazer um círculo no chão, uma faca pra cada um, dois homens entra um homem e sai. pra terminar a história, o narrador bate a cabeça e desmaia e acorda quando tá tudo resolvido. Vini, aí? Tinha que defendia. Aqui, ó. O El de PG comentou aqui, ó. Arena de Volcaria, mas ao invés de personagens são os autores do blog e ao invés de espadas eles vão usar colheres. Não é uma primeira batalha, com certeza. Perfeito. O Emerson tá dizendo que a mim participa, mais um. Enfim, a gente vai fazer, pessoal. Vou começar a organizar as tabelas. Nós vamos informando o público nas redes sociais da Jomboa sobre isso, tá? Vamos acompanhando. Ó, o Dan respondeu, Evine. O Dan me chamou de Otaku. Beleza. Eu tô me sentindo não bem-vindo na sua casa. A sua família não gosta de mim, eu tô satiado. O Dan, eu não tô no banho. Eu tô muito satiado. O que foi? Só fala, desculpa, eu perdi. Eu tava culpado pedindo indignação. É legal que o Vini falou agora que fingiu o Peração, o pessoal realmente ia ficar achando que era sério e a gente ia bombar. E tem programas de fofoca sobre o universo da treta da Jomboa. A gente ia começar a plantar também mais informação, mais fake news também, dizendo que a treta se expandiu. A gente diz, daqui a pouco, o Valdir também entrou na discussão depois da live também. o clube também disse que vai escrever uma matéria no blog adaptando o token pra RPG pro sistema ficar o mais chato possível também. Vamos começar a expandir esse universo aí. A gente não pode adaptar o token pra RPG porque naquele problema do mestre ficar fazendo inscrições eternas do jogador que é entediado. Pessoal, brincadeiras à parte, vou colocar um link pra vocês agora que é muito importante de um universo que é muito bem desenvolvido e de uma história muito boa com personagens ótimos, particularmente o Mateu, eu adoro, que é o Vinte Deuses. Isso aí pra vocês saiu o volume 2 agora do mangá do Marcelo Cassaro pra quem estava pedindo a continuação da saga que está aí no site da Jambô. Vocês podem adquirir lá. Inclusive, quem sabe nós não produzimos materiais para o Vinte Deuses no blog da Jambô, uma adaptação de ficha. A Elisa já fez a ficha da WandaVision com regras de mutantes e malfeitores. Quem sabe eu intimo alguém do blog a fazer uma adaptação de T20 em ficha do Mateu na vó entre os personagens de Vinte Deuses. Mas então, o Vinte Deuses é disponível pra vocês quem quiser adquirir o volume 2. Tem a opção também do Combo. Quem já ouviu falar da história e não conhece e ainda quer adquirir o volume 1 e o volume 2 juntos, tem essa opção também. Esse foi o nosso Jambô Verso sobre o blog da Jambô e sobre tretas envolvendo o Tolkien. faremos um programa específico sobre tretas literárias. Vamos criar a variação do programa de Tretas Literárias. Esse é o nosso tema, na verdade. Eu apoio. Também acho um excelente tema. Olha... Junto aí, pra ajudar em tornar o caldo, chamando a Cristina junto. Não! Aí seria... Aí que... Já vende a pipoca. Já vende a pipoca. Eu tenho certeza que eu posso até escolher os temas. Se eu fizer um Tretas Literárias Stephen King, sei que daí o Valdir também já vai entrar pesado na treta. Já vou entrar. Ou eu também. Que tarefa. É, não. Ou seja assim. Qualquer coisa envolvendo o terror, a Elisa vai entrar chegar chegando. Começa o título assim Stephen King é alta literatura e já era. Só soltar as facas no chão. Faremos isso então certamente, pessoal. Próximo programa Tretas Literárias acompanhando. Vamos avisando vocês nas redes sociais. Também teremos programas novos envolvendo literatura. Agora mais sério envolvendo aí spoilers ou não. Em breve falaremos detalhes. Vini, o que você pode dizer para nós aí contado já de antemão? Ah, sim, né? Esse programa já está sendo empucado. Vou ter que puxar as orelhas do outro lado de novo. Nós teremos uma... Eu vou repetir o que eu tenho dito todas as vezes que eu participei de alguma coisa aqui na suite da Jambô. No volume 3 nós teremos algo especial com relação a esse livro. Muito em breve. Olha aí, maravilha. Maravilha. Recados finais, então. Inclusive, teremos uma grande campanha de divulgação incluindo o primeiro papel no audiovisual de Elisa Guimarães como atriz. Olha aí. Olha aí. Caramba. remelações. O Vini falou que o Jambouvesse era malhação. Está aí, a Elisa iniciando a carreira artística dela. E o pior é que a TDRT. Excelente. Vou aproveitar e pedir para a Elisa dar uns recados finais, avisar sobre seus projetos nas redes sociais. Fique à vontade, Elisa. Bem, na última semana do mês, o Vini me corrige. Eu acho que é na sexta, ou na quinta-feira, né, Vini? Nós temos a coluna que... É, eu vou ter seis dias. Deixa o meu calendário. De 28, nós teremos uma nova edição, uma nova publicação de Sal e Tormenta. Nós já começamos o processo de fazer os doces e as barriguinhas e as jambôs já estão bem cheias e contente com eles. Não ter que contar. Também acompanhe o blog completo em as outras colunas também. Tem muita coluna legal, tem tutorial, tem literatura, tem de estudo. Acesse... Tem bobagem. Acesse todos os dias, porque você não vai se arrepender. Sempre vai ter alguma coisa divertida para você ver e tem bobagem e diversões e coisas sérias e de tudo. E você pode entrar para falar de pessoas que não entendem de regência no meu Twitter. arroba, e no momento eu estou trabalhando em alguns projetos interessantes que vocês vão gostar muito e vão fornir as suas prateleiras, com certeza. Obrigada, pessoal. Maravilha. Vamos fazer um comentário de que a barba do clube parece que ele está com a máscara no queixo. Bastante específico o comentário. que o clube vai sair ainda. Perfeito da semana, mas sempre fica com a preguiça. Ah, não, vou sair de casa, quatro amanhã, quatro depois. Muito bom. Aproveitando o clube, recados finais, por favor, se você quiser falar sobre os seus projetos ou as redes sociais. Bom, eu acredito que agora é dia 25, vai sair o próximo texto no blog da Jambua, também. Atualmente, hoje eu estou publicando, é mais lá mesmo. Escrita, eu estou, como até comentei antes, eu estou trabalhando agora no desenvolvimento de um jogo que em breve talvez seja lançado, se quiserem, se alguém tiver interesse, eu estou seguindo no Twitter, GS Group, que nem está aqui embaixo. E, bom, também sou músico e em breve vai ter novidades aí, músicas sendo lançadas, então lá também vai ter mais novidades e é, acho que é isso. É isso aí. Show de bola. Obrigado. Você também é músico? É. Vai ter uma colaboração, uma palhinha, uma dupla, Vitor Luck e Krupp juntos? Olha aí, ó. Essa produção audiovisual como o Vini falou que a Elisa é atriz, a gente já tem, já sabe quem vai ser os responsáveis pela trilha sonora, Krupp e Vitor Luck. Se você juntar, o Krupp e o Cusildo já começam a boyband dos fãs de Tormenta. Providenciaremos, inclusive, quem sabe, fanartes disso futuramente, queremos ver fanartes da boyband da Jumbo de Tormenta, por favor. Espero isto. Valdir, obrigado pela participação, por favor, recados finais. Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, sempre que precisarem, estou aqui, com certeza, sempre um prazer conversar com vocês. O Flor de Sangue está na Jumbo, o arquivo digital, porque o físico, eu acho que tem poucas unidades aqui que eu estou segurando para o próximo evento que a gente espera que estejamos juntos o mais breve possível. E meu último trabalho, o HQ era ver também, poucas unidades comigo, saiu bem essa minha HQ de zumbi, estou com, acho que umas oito só para vender. Então, se alguém tiver interesse, já me procura rápido, porque ele está realmente no fim. Minha rede social, eu estou mais ativo no Instagram, arroba o Jair de Santos, e confira o conto de hoje, lá o Garras, no blog da Jumbo, da Coluna Repio, ficou bem legal, é uma história que veio na cabeça, sabe aquela história que você acorda e escreve, então se alguém quer ter ideia de como que um escritor escreve uma coisa numa pancada só, o Garras é bem isso, é bem um exemplo dessa escrita maluca da cabeça do escritor. E, de novo, é um prazer, obrigado por todo mundo que acompanhou, valeu, pessoal. Perfeito, isso aí, pessoal. Acompanhe mais novidades, vamos divulgando aí sobre todas as novidades, programas novos, sobre o Tretas Literárias, que vai sair logo aí, nas redes sociais da Jumbo, no Twitter, no Instagram, todas elas, vamos atualizando vocês, e lembrando que hoje, às 20 horas, aqui no canal da Jumbo, tem uma sessão de legado do ódio também, a mesa canônica de Tormenta 20, mestrada pelo Tiago Rosa, então hoje, 8 da noite, acompanhe aqui no canal da Jumbo. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no chat, comentaram, abraço, até mais. Abraço. Valeu. 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 Abraço.